Pô, K-Moto, suado? Fazer um vídeo de uma pancada aí pra você, tá ligado? É, isso aí vai ser o vídeo de hoje O parceiro mostra aí Todo mundo clica e mostra aí, tá ligado? Quem não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho Deixa o like, e é nóis O salto de hoje aí vai pra Galera aí de Antônio do Norte, parceiro Henrique Aninha, Daníris É, divulgar o canal aí, galera Tá ligado? Pra nós conhecer aí E é nóis Deixa eu ver o salto pra ver com o parceiro aqui De Elan, meu câmera É, parceiro Henrique da El Camila, tá completando o Jair Parceiro Estefano, tá ligado? É nóis Até o próximo vídeo, galera Esse mandelão é proibido tocar nesse Em todos os bailes, tá? É DJ Max, não ouve essa voz Que essa voz é do além, ninguém sabe da onde vem Esse mandelão sim É o mais tocado e mais pedido De todos os bailes Vira o vinho do bubo grande Ela vai batendo Vai batendo No cabo da trem Ela vai batendo Ela encosta aqui no baile Chama as amiga pra dança Naturalmente Pô trancar a balança Naturalmente Pô trancar a balança Não se faz de santa Que eu sei que tu é pirata